Música Superior Tribunal de Justiça realiza seminário para debater práticas de arbitragem como alternativa para a solução de conflitos. O número de processos judiciais aumentou muito nos últimos anos, deixando o poder judiciário sobrecarregado para julgar as ações. E por isso, métodos alternativos para resolução de conflitos têm sido bastante utilizados para desafogar o judiciário. Um deles é a arbitragem, tema de um seminário realizado pelo STJ. Ministros e especialistas da área do direito se reuniram para debater o uso da arbitragem, um método no qual, por meio de acordo entre as partes, são escolhidos árbitros imparciais e com experiência na área do conflito para ajudar na solução do problema e no final das discussões emitiu o chamado laudo arbitral, que tem força de sentença judicial. Os debates abordaram as principais vantagens desse instrumento, como a facilidade e a rapidez com que as questões são resolvidas. Os participantes ressaltaram ainda que é necessário que haja uma interação entre o poder judiciário e as soluções extrajudiciais. Discutimos as práticas, as ações e a jurisprudência do Superior Tributo de Justiça, através dos senhores ministros, buscando dar ao mundo jurídico soluções com rapidez para os litígios através da arbitragem. A arbitragem também é bastante utilizada em contratos internacionais e o incentivo dos tribunais superiores tem ajudado a consolidar esse método. Sobretudo nos contratos de grande dimensão, que são sobretudo os contratos de obras, acaba por, digamos, os litígios serem apreciados por árbitros que são de pessoas com conhecimentos técnicos muito precisos, muito específicos e que acabam por agilizar melhor, digamos, e solucionar melhor os problemas. Os tribunais têm dado força e executividade a essas arbitragens. Eu tenho visto que têm sido mais rápidas. Os contratos já preveem, é como a professora Maria João, na palestra dela, comentou. Tem muito contrato que não é nacional. E os nacionais já têm arbitragem também, mas os internacionais, a arbitragem se faz muito presente. Os palestrantes ressaltaram que no Brasil há uma cultura de judicialização e que isso também precisa ser mudado para que o judiciário evolua cada vez mais em questões como celeridade e análise processual. A jurisprudência dos tribunais superiores também foi abordada no evento, demonstrando as possibilidades em que são cabíveis ou não as arbitragens, para que não se perca o cumprimento das obrigações e nem a segurança jurídica.